A paz do Senhor Jesus Cristo, que a graça, a bênção, os milagres, a unção, a consolação de Deus, vem inundar a sua vida em Cristo Jesus, enquanto meditamos na preciosa e viva palavra de Deus. A minha Bíblia está aqui aberta em João capítulo 3, versículo 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica ou confirma que Deus é verdadeiro. Você confirma que Deus é verdadeiro na sua vida, porque Deus não precisa de confirmação. Mas, quando você crê a ponto de dar voz à sua fé, semear no Espírito, você está se unindo a Deus. De uma maneira tal que Ele tem liberdade para também confirmar a sua fé, que creu e se uniu a Deus. Vamos falar sobre a fé confirmada. Eu tenho o que Deus disse. Amados e queridos irmãos, quando uma pessoa tem o coração confirmado com graça, porque sua graça é que vai abrindo os nossos olhos espirituais e confirmando as promessas. Tudo no visível tenta contraditar, contradizer. Como em Gênesis 3, a serpente veio para tentar contradizar e contraditar, contradizer a palavra de Deus. Assim, os meios de comunicação, a carne, o mundo, procuram nos convencer do contrário. Por isso, diz a Bíblia, não vivemos por vista, mas por fé, em 2 Coríntios 5, 7. A fé confirmada por Deus na vida daqueles que confirmam a fé. Veja quando Deus falou com Ezequiel. Fala a esses ossos secos se você crê. Olha, a fé de Ezequiel confirmou a fé, confirmou a Deus, se uniu a Deus. Amós 3, 3 diz como andaram dois juntos, se não estiverem de acordo. Olha, Ezequiel confirmou o que Deus disse, dizendo a mesma coisa. A palavra não voltou vazia para Deus, porque Deus falou com Ezequiel e Ezequiel falou com os ossos secos. Aqui, o que nós vemos claramente é que Ezequiel apenas repetiu, concordou, confirmou. Porque os céus são os céus do Senhor, mas a terra lhe deu aos filhos dos homens. Aqui, o governo de Deus é através de pessoas que creem. Sempre foi assim. Pessoas que andaram com Deus foi uma minoria, um remanescente fiel. E que entenderam o propósito de Deus e se transformaram em canais. Canais através dos quais Deus confirmou as suas promessas e transformou elas em milagres. Pessoas como Davi, como Abraão, como Moisés, foram pessoas que andaram com Deus e que confirmaram o que Deus lhe falou, falando a mesma coisa durante algum tempo, sem ver nenhum resultado, nenhum fruto visível. Vemos que Josué e Caleb não diziam, o que nós temos é um deserto. O que nós temos aqui é essa dificuldade. Não. Josué e Caleb disseram, nós temos o que Deus prometeu. Nós temos a terra prometida. Nós temos a bênção de Deus. Nós temos a presença de Deus. Portanto, você, pela graça, consegue. Se você medita na palavra, Romanos 10, 17, a palavra te tira da frequência, daquilo que aparentemente no visível está dando errado, milagrosamente te leva para a dimensão da fé que confirma a palavra e que semeia a palavra. Veja, Josué e Caleb confirmaram a palavra de Deus durante algum tempo, sem ver nenhuma evidência. Eles disseram, nós temos o que Deus disse. Eles ficaram firmes, mantiveram a sua confissão. Hebreus 4, 23 e também 10, 14. Confirmar a Deus e ver a confirmação de Deus. Amém, amados? Quando nós concordamos com o Senhor e fazemos isto, somos canais limpos pelo sangue, arrependidos e humildes, tementes ao Senhor, com nenhum pecado encoberto e escondido. Amém, amados? Salmo 66, 12. Diz que se eu esconder o pecado no meu coração, Deus não me ouvirá. Então, estamos aí, limpos pelo sangue e cheios da fé de Deus, a fé de Jesus. Falamos com a fé de Jesus, cartas 2, 20. Porque a fé é do de Deus. Quando Ezequiel confirmou o que Deus lhe falou no coração, confirmou dando voz, Deus confirmou juntando os ossos. Quando Moisés confirmou o que Deus lhe disse, agindo de acordo com as palavras de Deus no seu coração, então, Deus confirmou a obra do mar. Deus fala ao nosso coração, ao nosso espírito. E quando nós pegamos a boca e falamos, o coração está cheio, Mateus 2, 34. E quando nós transformamos a palavra de Deus que foi semeada no nosso coração e semeamos nos nossos lábios, Deus dá o crescimento. Nem o que planta, nem o que rega alguma coisa, mas sim Deus que dá o crescimento. Vemos, queridos e amados irmãos, que você não tem aquilo que você está vendo. Você não tem, porque a Bíblia diz que a fé está baseada naquilo que não vemos ainda. O reino de Deus não vem com aparência visível primeiro. Primeiro não aparece no visível. Lucas 17, 20 e 21. Primeiro, o reino de Deus está dentro de nós. Então, é de lá que vai vir, do nosso coração, que vem a confirmação, o canal, o caminho. Mateus 3, 3 diz, prepare um caminho para o Senhor. Aqui nós vemos que é um caminho limpo pelo sangue e um caminho que é profetizado na fé do Filho de Deus. Essa fé, que não é morta, mas é uma fé bíblica. É uma fé rara, a fé do remanescente. Aqueles que andam com o Senhor com intimidade, dia após dia, após dia, pela graça, terão essa revelação que Cristo em nós é a esperança da glória. Portanto, você não tem o que teu corpo está sentindo. Você tem a cura divina que Jesus deu na cruz do Calvário. Você não tem o que está lá na tua conta bancária. Você tem o que Deus te prometeu de doze cestos cheios. Portanto, quando você decide, resolve, reflete, medita, como diz o Salmo I, e define no seu coração, eu tenho o que Deus disse que eu tenho. Quando você se concentra, isso é um milagre. É um grande milagre, isso é a fé. É o primeiro milagre, é a fé. E da fé vêm os outros milagres. Quando você decide direcionar a sua atenção e dizer, eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Eu vou confessar que eu tenho o que a palavra diz que eu tenho. Não o que os meus olhos estão vendo, o meu corpo está sentindo, a minha conta bancária está dizendo, as pessoas e as mídias sociais estão falando. Quando você faz do Senhor a sua fonte. Amém, queridos? Você conecta o teu coração e teus lábios na fonte. Mateus 4,4 diz que o homem viverá de toda palavra que sai da boca de Deus. Sai da boca de Deus, vai para o seu coração. E do seu coração para a sua boca. Amém, queridos? Da boca de Deus para o seu coração. E do seu coração para a sua boca. Aqui está a fé verdadeira. Você sendo o canal da verdade. Provérbios 12,17 diz que aquele que fala a verdade o manifesta a justiça. Ou seja, o desempenho de Deus. Amados, a fé confirmada é aquela que repete, que confirma a palavra escrita. Que não confessa os efeitos deste mundo que jaz o maligno, nem presta atenção, nem lhe dá ibope. Mas sim é uma fé concentrada, focada. É, os seus olhos, seus ouvidos, seu coração estão na palavra de Deus. Nós somos nada fora da palavra de Deus. Nos tornamos completamente indiferentes e ignoramos 100%. Tudo aquilo que tenta contradizer a palavra de Deus. Vemos, amados irmãos, que uma fé bíblica sabe o que Deus prometeu. E quando nós profetizamos o que Deus prometeu, criamos um canal para que a promessa se transforme em milagre visível. É assim que damos substância no visível. Quando nós extraímos a promessa, a semente, porque a palavra de Deus é semente. Quando extraímos da Bíblia a semente e guardamos ela no nosso coração. E profetizamos, ou seja, semeamos a palavra. Nós estamos retirando essa semente da Bíblia, ou seja, das regiões celestes, do celeiro do céu, da dispensa celestial. Estamos retirando essa semente, que era a promessa lá no céu, para semear aqui nas circunstâncias visíveis, dando a substância. Aqui está uma ponte, aqui está um canal. Uma pessoa que vive repetindo seus problemas, terá multiplicação dos seus problemas. Ou seja, se você semear espinho ao redor de você, você não pode se assustar se de repente estiver cercado de espinhos, de espinheiros, porque foi você mesmo que semeou os espinhos com a sua boca. Agora, quando nós semeamos a palavra de Deus, muita coisa boa está nela. Na palavra de Deus estão todas as promessas que dizem respeito a todos os ares da nossa vida. Quando nós semeamos a palavra, estamos confirmando a palavra que será confirmada por Deus, que vai dar o crescimento. Deus honra a sua palavra. A palavra enquanto promessa é para todos. Você sabe? A palavra escrita é para todos. Mas a palavra, quando ela é confirmada, é só para aquele que crê. Entende? A promessa de cura divina, diz aí, 53, 4 e 5, é para todos. Jesus morreu por todos, para salvar a todos e curar a todos. Portanto, a promessa, enquanto semente, é para todos. Mas a promessa, enquanto visível, como milagre visível, aí é na vida daquele que crê. Deus fará na sua vida o que você crê a ponto de semear, a ponto de dar voz à palavra, à promessa. Você está vendo a diferença? A promessa é para todos. Mas o milagre é para aquele que crê. Amados, aquele que semeia e persevera regando com adoração e gratidão. Em Colossenses 4, 2, diz que enquanto você espera ver no visível o efeito da tua semeadura, vai agradecendo, tendo certeza que Deus está dando o crescimento e logo vai aparecer no visível. Na estação própria. Você pode ver isto? A Bíblia diz em Marcos 11, 23 e 24, que se você crer a ponto de dizer que já recebeu, é isto que Deus precisa. Esta é a fé do Novo Testamento. Se você crer e disser que já recebeu, é isto que Deus precisa para te dar na sequência do visível. Crer a ponto de dizer que já recebeu e agradecer como já tendo recebido. Enquanto você crer e confessa que já recebeu, Deus tem um canal agora, limpo pelo sangue, e que está confirmando a fé, para que Ele possa transformar a promessa que é semente, em fruto que é milagre, visível. Amados, concentre-se. Você tem o que Deus diz que você tem. Você tem a promessa da provisão, da salvação, da cura divina, dos dons excelentes, da capacidade de ganhar vidas para o Senhor nessa terra, de ter a tua família salva, de ser canal de bênção aonde quer que você colocar a planta dos seus pés. Quando nós estamos lúcidos, a palavra de Deus renova a nossa mente, nós não vamos dar atenção ao inimigo. A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do bom pastor, de maneira alguma vai dar voz, vai dar ouvidos ao inimigo. Não, nem por um segundo. Portanto, um coração bem firmado nas escrituras, que está plantado nos atos do Senhor, não vai dar atenção ao que a mídia diz. Porque a mídia é a boca de Satanás, muitas vezes, quase que sempre. Tudo aquilo que está contra a palavra de Deus, está testificando o mundo que jazou maligno. Quando aqueles dez espias lá no deserto disseram, nós vamos morrer aqui, nós não vamos conseguir sair, lá tem gigantes. Então, eles estavam testificando os efeitos do que o mundo se tornou. Mas eles não estavam confirmando o que Deus falou ao seu coração. Entende? Eles estavam repetindo o que os seus olhos viam, mas não o que os seus ouvidos ouviram. O homem viverá de toda a palavra que saiu da boca de Deus. Portanto, nós vivemos do que nós ouvimos Deus falar conosco. Não daquilo que vemos no jornal ou nas circunstâncias. Ou daquilo que sentimos. Ah, estou sentindo que estou doente. Ah, estou sentindo que Deus não está ouvindo a minha oração. Ah, estou vendo que a minha conta bancária está no vermelho. Ah, estão dizendo por aí. Então, você vê, são pessoas enganadas, pombas enganadas. Então, ele está concentrado, firmado, fixado, unificado. Unificado. Ele só, só, só tem olhos, ouvidos, atenção e boca para repetir, para confirmar aquilo que Deus lhe disse. Atento e semeando de forma transbordante, profeticamente. Aquilo que Deus lhe disse. Não o que a circunstância atual está. Porque a circunstância, a matéria, ela é sujeita à palavra. Então, a palavra da fé que nós pregamos. Vemos, queridos, que não somos deuses, mas somos filhos de Deus, que temos a natureza de Deus, como diz 2 Pedro, capítulo 1. Nós somos canais através dos quais Deus traz de volta o original. Porque Adão e Eva fez com que esse mundo que Deus criou perfeito se tornasse imperfeito. Mas agora, a nova criação profética, tudo se transforma mais do que perfeito. Melhor do que era antes. Melhor do que Adão era saudável, nós somos canais de cura. Melhor do que Adão era próspero, nós somos canais de provisão. Melhor do que Adão tinha comunhão com Deus, nós podemos levar pessoas, multidões, a ter comunhão com Deus. Portanto, além de sermos família de Deus, somos canais através dos quais Deus pode multiplicar isso e alcançar multidões. Guarda essa palavra no seu coração e diga a Deus. A fé é confirmada nos que creem. E eu sou aquele que crê. Porque a tua palavra diz em Romanos 10, 9 e 10. Se com teu coração crer e com tua boca confessar, será salvo. Não apenas salvo do inferno, mas salvo da doença, salvo da dívida, salvo da depressão. Sua família é salva da idolatria e dos vícios. É muito importante compreender que a fé agrada a Deus. Porque a fé honra a Deus. Porque a fé dá voz à palavra de Deus. Deus se coloca ao lado da palavra e não ao lado dos problemas. A fé, ela vem dessa comunhão diária. E ela vai sendo edificada, ela vai se configurando. Como um download que vai caindo no celular de um áudio. E daqui a pouco ele está 100% e você pode ouvi-lo. Assim você vai se entregando, se entregando, se entregando a Deus. E o Senhor está configurando a sua fé, que está ficando cada vez mais robusta. Firme, nítida e frutífera também. Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa palavra possa achar guarida em seu coração. E que você venha não apenas ser ouvinte, mas praticante. Casa na rocha. E venha agora, quando passar por uma situação aparentemente difícil. Que o mundo chama de problema e nós chamamos de desafios. Porque todos os problemas Jesus resolveu na cruz do Calvário. Somos mais que vencedores. Guiados em triunfo sempre. Quando fomos atacados pelo gigante, por faraó, por qualquer coisa. Que Jesus já venceu. Colocamos-nos ao lado da palavra. E confessamos não o que vemos. Mas sim o que Deus disse. Porque nós vivemos do que Deus disse. E nós somos o que Deus disse. Não o que sentimos, não o que vemos, não o que achamos, não o que as pessoas acham. Mas nós somos aquilo que a Bíblia diz que nós somos. Que Deus te abençoe e te guarde. Que essa palavra possa achar guarida em seu coração. E que você possa meditar, meditar. Que essa palavra possa habitar de forma transbordante, abundante em seu coração. Colossenses 3,16. E assim, cheios da palavra, do espírito, da graça. Nessa atmosfera celestial. Repetindo o que o céu diz. Seja feita na terra como no céu. Não repetindo o que o mundo se tornou, o que a terra se tornou. Não tendo uma linguagem da terra. A linguagem da murmuração, do medo, da dúvida, da preocupação. Mas sim a linguagem do céu. Que é adoração, profecia, fé, bom ânimo. Muito bom ânimo. Jesus te ama. Maior aquele que está em você, do que aquele que tenta em vão contra você. Toda ferramenta preparada contra você não prosperará. Isaías 54,17. Não tema, crê sua mente. Não preste atenção no que o diabo está falando, mostrando. Não preste atenção no mundo, na carne e no diabo. Decida focar, prestar atenção e semear somente, unicamente, o que a palavra de Deus diz. Nossa versão do Salmo 23 em português diz. Salmo 23, último versículo, versículo 6. Salmo 23, 6 diz. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. No original hebraico ao qual foi escrito este texto, diz unicamente. Ou seja, eu não posso esperar de Deus o contrário do que ele prometeu. Se ele me prometeu cura, eu não posso esperar doença na hora em que ficar atacado por uma infecção. Eu não posso esperar de Deus que eu vá morrer de fome quando ele diz que eu terei prosperidade no tempo de crise. Salmo 37, 19. Esperar de Deus o contrário do que ele falou é estar enfeitiçado por demônios, hipnotizados pelo espírito da serpente. Quando eu espero o contrário da Bíblia, eu estou dando lugar a demônios. Porque tudo aquilo que não é a palavra de Deus é trevas. Tudo aquilo que contradiz a palavra de Deus, por mais inocente e lógico que pareça, é trevas. Portanto, esperar o contrário da Bíblia é estar enfeitiçado e hipnotizado pela serpente. A Bíblia dá uma expectativa para nós. Ele já deu o veredito na cruz do Calvário e está consumado. Portanto, um doente que espera não sarar, ele não está ouvindo a palavra nem repetindo a palavra que diz que ele está curado. Uma pessoa endividada, desempregada, sem dinheiro, que diz vou morrer de fome, ela está ouvindo demônios porque a Bíblia diz que Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então, se está vendo, quando nós esperamos o contrário da Bíblia, não estamos no espírito. Porque a fé é a certeza do que se espera. O que você espera, mostra se você está em Deus ou no diabo. Quando você espera e confessa, como Josué e Caleb, a Bíblia, quando você espera e confessa a Bíblia, você está em Deus e Deus está em você. Mas quando você espera e confessa as circunstâncias que são o contrário da Bíblia, você está no demônio, porque o demônio é o pai da mentira, de um mundo que jaz o maligno. Portanto, se coloque ao lado da palavra e espere somente. e confesse somente o que a Bíblia diz. Um grande abraço, xalão, Jesus te ama. Guarde essa palavra e também compartilhe ela com pessoas em nome de Jesus.